Rapaziada, o novo Brawler Grif foi anunciado dentro do jogo, então se liga só comigo aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, aqui do lado você já vê a novidade que apareceu pra gente Já com essa maravilha desse novo Brawler, o Grif, mano, isso mesmo A gente já chega aqui, já tendo uma informação muito importante Tá rolando, ó, pra você que tá aí chegando, ah, onde tá isso, Bruno? Temos aqui, ó, nessa tela aqui, da onde você escolhe o modo de jogo, tem o desafio do Grif Começa em 3 dias e 15 horas E aí você tem as informações, ele tá chegando no desafio Vença 15 partidas pra ganhar o Grif Convide os amigos ou procure uma equipe para maximizar suas chances de vitória Ou seja, eles mesmo aqui já tão dando a letra Jogue em grupo, jogue em trios Seja com amigos ou procurando na lupa Ali naquela ideia que é muito legal de você tentar, pelo menos, montar as compras bacana pra jogar Porque aleatório você pode perder a chance de conseguir o Grif, tá? O desafio estará disponível por apenas 72 horas Boa sorte e divirta-se Então, daqui, ó, 3 horas, 3 dias e 15 horas vai estar disponível o desafio do Grif Precisa ganhar 15 vitórias aí 15 partidas pra poder levar o grande Grif Então, se preparem, galera Eu vou me preparar também Vou chamar rapaziada Será que o Reboleiro vai jogar comigo? Vamos saber aí depois, né? Bom, a gente vai gravar Eu vou trazer tudo pra vocês também Até em live, tá? Outra coisa também Colocado hoje Ladrões de troféu Novo modo ladrões de troféu Dentro do jogo, galera Muito legal Tá aqui, ó Vamos colocar ele Nós vamos jogar com ele aqui nesse modo Vamos testar E vamos ver como é que vai ficar aqui A partir de agora Então, partiu Testar o novo modo ladrões de troféu E vamos ver se é da hora Vamos lá É isso Já estamos aqui dentro do modo ladrões de troféus E vamos ver se vai funcionar Já estou com o meu primo, o Coringão É, meu amigo Vou tentar com ele aqui Vamos ver o que vai dar Tem um Edgar ali no meu time também Já vou aqui tentar pegar meu super assim que possível Ó, já vou pular ali Tentar bater Opa Agora conseguimos duas eliminações O nosso time tem o Edgar também Pode ser que dê bom ali A gente consiga roubar o troféu lá de cima com o Edgar Já pegou Vou tentar ver Já pegaram Já pegaram Já mandaram muito bem Deu a boa Vou travar aqui esse Edgar Uh, mano Aí não, aí não, hein Vou tentar travar aqui Bora Eita, usei ali o acessório Mas na verdade vazou ali Vamos lá, vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Opa Pega ali Batei Boa Boa Voltou pra lá, hein Voltou pra lá E agora? Vai pra onde? Você vai pra onde, Rosinha? Matamos Boa E aí sim, ó Vou lá, vou lá Agora vou lá, hein Agora vou lá Boa Quebramos tudo Quebramos tudo Matou também GG E aí a gente já pode até Opa Veio aqui o oferendinha Empurrou pra trás Aí não pode, né, rapaz Aí não pode, né, manos Ó E tem a questão do tempo também, hein Que é muito importante O tempo também é importante ali, hein, manos Ó Vamos ficar de olho Ó Já tem ali A eliminação de um Vamos ver ali Boa Boa Joguei pra trás Matar aqui Ui, nossa Meu Deus Tem que subir Tem que subir Agora complicou Eles vão pegar Ah, morreu todo mundo Opa, mas pegamos Nosso Edgar ali fez a boa E conseguimos a vitória nesse modo Na primeira tentativa Deu bom demais, hein, mano Deu bom demais Funcionou O Edgarzão é um grande Brawler pra isso, né Consegue pular aí E funciona bem demais É isso, mano Vamos mais uma Vamos mais uma Então Partiu Vai, Coringão Vamos lá, então Pra tentar a segunda vitória E vamos ver se vai funcionar, hein, rapaziada Bora subir lá E vamos ver o que vai dar Já estamos aí Vamos lá Vamos que vamos Já vai pra pressão ali Edgarzão Pan E estu, hein Já peguei ali O estuzão Já peguei o estuzão Já vamos pra treta Vamos pra lá Joguei, joguei, joguei Joguei E aí vazarem, né Aí vazarem Ah, moleque Ó, deu bom, hein Deu bom Conseguimos andar bem Vamos lá Vamos voltar aqui Ixi, o estu lá Tá bem louco Tá doidão Tá na doideira, ó Vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima Já tem ali, ó Boa, 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 boa Ah, quebrei tudo ali Mas não deu, hein Vamos lá Vamos ver Vamos ver se consegue Bora partir Bora partir Trava eles Trava eles Tô chegando Boa Já defendi aqui Tô preparado pra defender Do outro lado também Vamos lá Vamos ver Opa Ah, ele vazaram Vazou bonito ali Vazou bonito Opa Trava ele Opa, opa, opa Batei, matei, matei, matei Deixa eu ver se dá tempo Ai, mano Peguei Tentei pegar ali Não rolou, né Vamos lá Estamos aqui ainda Com o nosso troféu E lá em cima Tá Tentando roubar Estamos tentando roubar lá Vamos ver se a gente consegue chegar Boa Roubei, roubei Xiii, moleque Ha, 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 ha Você é louco Bravo, brabo, brabo 2x0 Deu bom demais E você, rapaziada Gostou desse novo modo De rouba troféus? Mano, eu quero saber de você Comenta aqui embaixo Deixa aqui nos comentários Se você gostou Se você tá subindo troféus Com ele também Eu tô subindo com o meu Primo Coringão, mano Ganhamos duas Seguidas aí Deu muito bom Deu muito bom Gostei, viu Gostei demais Então, rapaziada É isso, manos Vai tentando fazer a boa aí também Que eu vou tentando por aqui também E a gente vai se divertindo, galera Beleza? Então é isso, rapaziada Comenta aqui se você tá ansioso também Pra chegada do Griff, né O grande Griff Que tá chegando também E a gente vai aí Tentar pegar eles também Fazendo em live E também mostrando pra vocês aqui O resultado, tá bom? Então tá aí, ó Griffijão chegando Novo modo Já testamos tudo E agora A gente fica na expectativa Vem logo, Griff Tamo junto Falhão Um abraço Até mais